Música Um homem foi preso no Alvorada, suspeito de praticar o famoso golpe da saidinha de banco. Ele chegou a apontar a arma para a cabeça da vítima, que levava em uma mochila 250 mil reais. Dinheiro do pagamento de funcionários de uma construtora. Foi por volta do meio-dia desta quinta-feira. Rayloanda Silva Timóteo, de 23 anos, tentou roubar o funcionário de uma construtora que saía desta agência bancária no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, com parte do pagamento dos funcionários. O suspeito já sabia que nesta mochila o homem carregava 250 mil reais. Ele apontou a arma para a cabeça da vítima, mas foi contido por populares até a chegada da polícia. A população acionou a viatura, os policiais perceberam aquela movimentação, aquele desespero ali. Foram até lá, adentraram, efetuaram a prisão do mesmo, encontraram ele no momento da ação do roubo ali. Com Rayloan foi apreendida uma arma de fogo com numeração ilegível e seis munições intactas. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo. Em depoimento, o suspeito informou que havia dois comparsas. Um esperava do lado de fora, em uma motocicleta, e outro passava informações de dentro da agência. Os dois fugiram. O dinheiro foi recuperado e Rayloan deve responder por roubo majorado. Dois suspeitos de praticar vários golpes de estilionato aqui em Manaus foram presos. Segundo a polícia, a dupla fazia financiamento de veículos de forma fraudulenta. Ambos já respondem a processos na justiça. Marcos Freitas dos Santos, de 47 anos, e João Paulo Magalhães, de 38, foram presos na manhã desta quinta-feira, depois que um funcionário de um banco entrou em contato com a polícia informando uma fraude. Em nossa investigação, conseguimos saber que se tratava de um documento ideologicamente falso. Os dados eram de uma pessoa do Rio de Janeiro, mas a foto era a do Marcos Freitas, que se passava por um caso de outro estado. Marcos já foi preso ano passado e responde processo pelo crime de estilionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos. João Paulo responde a cinco processos de estilionato na justiça e já foi preso em 2017 pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Além da prisão desses dois homens, a polícia ainda investiga o envolvimento de outras pessoas nesse crime. Essas seriam responsáveis por fornecer os dados que eram utilizados para falsificar os documentos. Alguém, um integrante dessa organização, que faz o levantamento. Então, eles têm funções delimitadas, específicas. Então, um vai, faz o financiamento, o outro patrocina e tem um que faz o levantamento das informações de pessoas que têm um crédito, que sejam funcionários, públicos, empresários. Eles conseguem essas qualificações para poder gerar esse documento, essa CNH falsa, para eles utilizarem no crime. Marcos e João foram autuados em flagrante por estilionato. Ao término dos procedimentos cabíveis, os dois serão encaminhados para a audiência de custódia. Um carregador de feira foi baleado a caminho do trabalho na zona oeste da capital. Segundo a polícia, dois homens que estavam em uma moto foram os autores dos disparos. Luiz Rodrigues traz outras informações. É isso mesmo, o caso aconteceu por volta das 5 horas desta manhã de quinta-feira, aqui neste trecho da Avenida Brasil, que fica no bairro da Compensa, no sentido bairro Centro. O senhor Raimundo Oliveira Silva estava caminhando em direção ao trabalho. Ele que é carregador aqui em uma feira próxima, quando foi abordado por dois motociclistas não identificados, que anunciaram o assalto e, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Segundo testemunhas e vizinhos que moram aqui próximo, foram ouvidos pelo menos cinco disparos, sendo que apenas um acabou pegando na cabeça do senhor Raimundo, que chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU e levado até o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, onde permanece internado. Os motociclistas fugiram sem ser identificados e não há informações de que eles tenham levado os pertences da vítima. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o quadro clínico do carregador é grave. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. A candidata a Miss Amazonas no ano passado, Mabel Cristina, esfaqueada durante uma tentativa de assalto em uma banda de carnaval no último dia 24 de fevereiro, recebeu alta nesta quarta-feira e já se recupera em casa, junto à família. Mabel ficou 17 dias na UTI do hospital 28 de agosto e chegou a correr risco de morte. O venezuelano, suspeito do crime, continua preso. No próximo bloco, a emoção de quem passou pelo tradicional colégio estadual, que hoje completa 150 anos de história. É já já. Tchau.